Olá meu povo, ótima segunda-feira, estou de volta com mais ofertas para vocês e é claro, o programa de hoje tem oferecimento daqui Diesel Car, essa empresa especializada em manutenção do seu automóvel, claro da sua picape, trabalhamos com diferencial, caixa de marcha, tudo para você Suspensão, olha, Diesel Car tem o melhor preço que você possa imaginar, liga agora eu tenho informações, fica na rua Esmeralda no bairro São Raimundo Diesel Car oferece hoje as ofertas do programa TV Car, roda para mim O brasileiro continua apaixonado por carros e é por isso que temos a loja mais equipada do leste de Minas Tomás Acessórios Automotivos, com preços promocionais, www.tomasacessorios.com.br Duas lojas para melhor lhe servir, Rua Quintino Bocailva em frente ao mercado municipal e Avenida Brasil Centro de Valadares Para ser bem sucedido e alcançar a fama, você vai precisar de três coisas Primeiro, uma estrutura de três autoescolas em pontos estratégicos de Valadares Segundo, a maior e mais nova frota de veículos, incluindo ônibus e carreta E terceiro, a melhor equipe de professores, com a maior aprovação junto ao DETRAN Centro de Formação de Condutores Fama, 20 anos dirigindo com você De volta com mais ofertas para vocês, eu falo aqui da CNVX, aí Alex, tudo bom? Tudo jóia aqui Vamos lá para as ofertas de hoje, olha o primeiro carro que eu tenho, picape estrada Isso, é uma picape estrada, cabine dupla, Adventra, 2011 Esse carro hoje está para R$ 34.900 Mais uma picape estrada? Isso, é uma picape estrada, cabine simples, completinha, 2016 Esse carro hoje está para R$ 38.000 Muito bem, agora tem um Versa Isso, é um Versa, 2014, completinho, modelo SL Esse carro está R$ 34.900 Crossfox Crossfox 2008, mais novo de Valadares, completinho Esse carro hoje está R$ 24.900 E agora eu tenho o que, um Fox? Isso, é um Fox 2011 Lembrando que esse Fox eu consigo financiar ele todinho Esse carro hoje também está para R$ 22.900 Depois eu tenho uma Pajero Isso, é uma Pajero Sport 2008, completinho, 4x4 Esse carro hoje está para R$ 48.000 E finalizando um Golf Isso, é um Golf 2008 Sportline, banco de couro, completinho Esse aí eu consigo fazer nele R$ 28.900 R$ 28.900 Você pode fazer a sua contraproposta, liga agora O código de R$ 33 Isso, 33-3278-294 Ou pelo celular, né? É, isso, meu WhatsApp é 9999-5982 É isso aí Obrigado você, Alex Bons negócios, tá bom? Bons negócios Vamos lá, segue para as ofertas Last Pickups Last Pickups A verdadeira casa da sua caminhonete Oficina especializada Com equipamentos de ponta E profissionais altamente qualificados Garantindo o melhor serviço mecânico Para a sua caminhonete Seja ela de qualquer marca Amplo estoque de peças e pneus Com os melhores preços E facilidade de pagamento Pensou em picape? Last Pickup A verdadeira casa da sua caminhonete Ranulfo Álvares 304 Vila Isa Valadares Telefone 32715142 Pacífico Motos O centro automotivo da sua moto Uma linha completa em acessórios E peças originais ou paralelas Com o maior estoque da região Pneus Câmeras de ar Kit de transmissão Baterias Capacetes Capas de chuva Jaquetas E muito mais Vendemos no atacado Ou varejo Rua 7 de setembro Perto do Democrata E Rua Benjamin Constant 648 Centro Valadares Telefone 32725572 Mais ofertas para vocês Eu estou aqui na Total Chevrolet Ivan Dias Mais um Um arranho de carro usado Que você está comendo Muita coisa Isso é função do evento Que nós alavancamos Aquelas trocas né Com certeza Então vamos lá Atenção Você quer uma boa oportunidade Para comprar um carro Olha Revisado Garantido Aqui na Chevrolet Está aí o primeiro carro Que eu tenho É um Prisma Prisma 1.0 2014 É completo né O conceito de completo Hoje é ar Direção Vidro Trava Airbag ABS Esse carro hoje está com preço De 30.900 Uau HB20 Um HB20 2014 1.6 Completo Excelente carro Pelo estado de conservação Ele é hatch né hatch pelo estado de conservação Esse carro 36.900 36.900 A ladeira eu tenho um Palio Palio 2017 O Sporting Manual Que a solicitação de mercado É maior para esse carro Esse carro hoje é 45.900 45.900 Agora o que é um Onix? Agora nós temos um Onix É um modelo novo Está na garantia de fábrica Ele é 2017-2018 Por 36.900 Olha aí Carro família agora A Spin A Spin Essa Spin é uma LT Automática 2013 Muito bom carro De um único dono Nós adquirimos agora Esse carro hoje 34.900 Automática Está aí o número embaixo do vídeo Código diário 33 33 3522 3690 Ou pelo celular Que é 33 Também 98852 2629 Vamos lá Segue com as ofertas Tote AutoCenter Serviço mecânico em geral Para automóveis e veículos De médio porte Picapes e utilitários Em motores Caixa de marcha Diferencial Com equipamentos tecnológicos E diagnóstico computadorizado Tote AutoCenter Qualidade e garantia Em peças e serviços Engenheiro Roberto Lassance 1111 Vila Isa Telefone 3823336 Sob direção do Tote Bicicletas Paixão mundial Seja para o trabalho Ou para o lazer Ciclombike é o ponte Das bicicletas Peças Acessórios Oficina especializada Em bicicletas nacionais Ou importadas E um atendimento Nota 10 Ciclombike Há mais de 20 anos Servindo ao leste mineiro Toda linha de bikes Adulto Infantil De carga Ou elétricas Paguem até 24 vezes Sem entrada Ciclombike Dejamim Constant Centro Valadares Telefone 333276 0406 Eu estou de volta E eu tenho mais ofertas Para vocês Olha de onde eu falo Da Osaka Sua concessionária É Toyota De Teoflotone Região E eu falo com ele Júnior Olá Kennedy Como vai? Jóia Hoje nós vamos falar Especificamente da linha Zero quilômetro E também nós temos Um usadinho aqui A venda Muito bonita Tem uma olhadinha Um Corolla Corolla Vamos mostrar para ele aí Daqui a pouquinho Primeiro vamos falar Da linha Zero quilômetro Promoção no Iaris Isso aí Kennedy O Iaris hoje nós temos A versão top de linha Com condições imperdíveis Promoção é o que? Pode falar Promoção hoje Se comprar o veículo Hoje ganha o emplacamento Ganha o emplacamento Exatamente O Iaris parte do valor De quanto hoje? Parte hoje a partir De R$69,990 É isso aí Olha outro carro também Que é o sucesso O sonho de qualquer Cidadão brasileiro É o Corolla Essa máquina branquinho O Corolla é líder de vendas E nós estamos com Bônus no Corolla De R$5.000 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 de bônus No Corolla Ele já é versão 2019? 2019 R$5.000 Ele parte no valor De quanto hoje? Parte a partir de R$90.000 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 E agora deixamos para o final Um usado para você Um seminúrro Exatamente O Corolla O Corolla Altis Que é a versão top de linha A mais completa Carro muito bem conservado 2012 2012 Isso Esse carro hoje está por R$55.000 R$55.000 Ele é 2012 2012 Ele é segundo dono Excelente estado de conservação E olha Foi dado Tem revisão Está tudo Só montar e viajar Montar e viajar Fica muito satisfeito Estamos aguardando todos vocês Falar com o Júnior Código diário 33 9888 0512 Esse é o seu telefone Que é o WhatsApp Exatamente E o telefone da loja? 33 3536 0000 Muito bem Júnior Obrigado você pelas suas informações Sucesso com os negócios É isso aí Vamos lá Segue com as ofertas Pro Transitar informa Já estão abertas as matrículas para formação e atualização de instrutores e diretores para autoescola Formação e atualização para condutores especializados em transporte escolar Coletivo de passageiros Produtos perigosos Veículos de emergência e cargas indivisíveis Moto taxista e moto fretista Para mais informações Na rua Israel Pinheiro 3988 Bairro de Luz Ou no telefone 3021 2427 Colchões Ortobon Um conforto exclusivo com a máxima qualidade E agora com nova loja Ortobon em Valadares Colchões anti-chamas, anti-ácaro e anti-alérgico Em todos os tamanhos e sob encomenda Espumas de poliol à base de soja Jogo de lençóis, edredons, cobre-leito, saias para base Protetor impermeável e travesseiros Preço de avista em até 12 vezes no cartão Ou 24 vezes no crediário Colchões Ortobon Um terço da sua vida você passa sobre ele Avenida Minas Gerais 515 Próxima praça, Serra Lima, Valadares Mais ofertas pra vocês Eu tô de volta aqui na QHG E aí, tudo bem com você, Lucas? Beleza, Kennedy? Tudo bom Oferta 2019 Começar a ver com os usados Vamos lá, Kennedy Começar com a Sorrento A Sorrento 2012, 12, Kennedy Sete lugares, V6, interior caramelo Carro muito novo, Kennedy Vendo esse carro hoje Para R$ 69.990 Muito bem, agora um Kicks É um Kicks 2017 Carro com estado de 0 km, viu, Kennedy? Apenas 17.000 km rodado Vendo esse carro hoje Para R$ 79.990, Kennedy? R$ 79.990 Ali eu tenho um Onix É um Onix 2018 Carro muito novo Sem detalhe, viu, Kennedy? IPVA 2019 totalmente pago Vendo esse carro hoje Para R$ 37.900, Kennedy? Muito bem Agora ali é 0 km É um Cerato Cerato 2019 Carta na promoção, viu, gente? Carro a partir de R$ 82.990 Por R$ 74.490, Kennedy? Agora 0 km, né, meu? Isso aí Agora é o quê? É um Sportage? É um Sportage Hoje é o SUV mais amado do Brasil Carro mais vendido do Brasil Em questão de sujo Carro de 2019 A partir de R$ 112.990, Kennedy? E você pode fazer quanto a proposta também Com certeza Ódigo de área 33 3202-9100 Pelo celular 984-326320 É isso aí, Lucas Obrigado, você Muito obrigado, Kennedy Bons negócios TV Car Negócio Pra gente é coisa séria Próximas ofertas Final do programa TV Car E é claro, tivemos oferecimento da GV Autopeças Gente, preste bem atenção Antes de comprar peças pro seu automóvel Nós temos mais de 200 itens de peças Paralelo ou original Em promoção pelos menores preços Compare Não compre peças agora Se antes consultar a GV Autopeças 3277-8600 É o nosso telefone GV Autopeças ofereceu hoje as ofertas do programa TV Car Que a paz do Senhor Jesus Cristo Cubra você de muitas bênçãos Beijo no coração Que Deus esteja com todos E até amanhã Valeu, meu povo Obrigado